Aqui é o seu irmão pastor Júlio Souza e nós estamos juntos para mais um momento de reflexão. E o tema de hoje é, o que sai da boca do homem, contamina-o. A leitura está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 11, diz assim a Palavra de Deus. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Preste atenção na Palavra de Deus. Jesus está confrontando a tradição dos anciãos, a tradição dos fariseus de que, em hipótese alguma, poderia se alimentar sem lavar as mãos. Nós sabemos hoje, obviamente, que há uma questão de higiene a respeito disso. Porém, no caso dos anciãos, no caso dos fariseus, a preocupação deles em lavar as mãos antes de comer, era simplesmente uma questão de tradição. Era a observância da tradição. E Jesus Cristo, ele, ele vem confrontando aquele mero rito de obediência a uma tradição. E, de repente, os anciãos e os fariseus vão criticar, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Agora, o problema aqui, repito, é que a discussão aqui não era nem a questão da higiene, né, de lavar ou não as mãos para comer, mas sim a questão de guardar ou não a tradição. A preocupação daqueles homens era apenas se Jesus e os seus discípulos observariam aquilo que era tradição para eles. Mas, infelizmente, esses anciãos, fariseus, eles estavam fundamentados somente nas tradições, somente nos costumes. E, infelizmente, seguir tradição, ainda que seja bem intencionada, ainda que seja de um fundamento até bom, mas se não se entender o porquê se faz aquilo, se torna inútil, se torna sem valor algum. A intenção dos fariseus era simplesmente se mostrar fiéis aos costumes que eles tinham, e não ao valor que tinha em si de lavar as mãos. Então, novamente, eu ressalto que até bons costumes, até boas tradições, se não forem compreendidas, acabam se tornando vazias em si, e, por fim, até não contribuindo para nada. A Bíblia nos ensina que tudo o que a gente faz deve ser feito pela fé. E esta fé nos fala de fundamento, fundamento pela palavra de Deus. Então, precisa se compreender, precisa se entender, para que a nossa fé não se torne uma fé simplesmente abstrata, simplesmente pelo mundo imaginário. A fé, ela é um firme fundamento. A fé, ela é prova do que não se vê. E por esse motivo, Jesus vai combater o entendimento daqueles homens. Jesus, então, diz, enquanto vocês se apegam a esta tradição, de não poder comer sem lavar as mãos, vocês não sabem o que há de pior nisso, porque o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai pela sua boca. Claro que Jesus não está ignorando aqui, repito, a questão do cuidar que deve-se ter ao se ingerir alimentos. Contudo, Jesus está falando daquilo que mais pode contaminar o homem. Pior do que qualquer contaminação material, é a contaminação espiritual. É sobre isso que Jesus está dizendo. Que, enquanto eles estavam preocupados com o exterior, com o exterior do corpo, com o exterior da tradição, com o exterior da aparência, de simplesmente mostrar que estavam obedecendo, só para mostrar para os outros, Jesus vai dizer, olha, vocês estão fazendo coisas piores, porque vocês não guardam os lábios de vocês, vocês não vigiam com suas palavras, vocês não vigiam com a maneira como vocês se expressam, então, vocês estão muito mais contaminados por aquilo que vocês falam, do que aquilo que alguém possa comer, ainda até sem lavar as mãos. Jesus está condenando eles, porque cuidavam da aparência da tradição, mas não se preocupavam com aquilo que era essencial. Cuidavam em obedecer estritamente a lei de Moisés e as tradições, respectivamente. Contudo, a vida deles era uma vida errada. O coração era um coração contaminado e desde o coração procedia a palavras ruins e desde o coração procedia a palavras desagradáveis a Deus, palavras ofensivas, palavras de baixo calão e Jesus está dizendo, gente, está feio o que vocês estão fazendo, está errado o que vocês estão fazendo, vocês estão muito mais sujos por aquilo que vocês falam do que aqueles que vocês criticam, do que aqueles que vocês condenam por não guardarem a mesma tradição, por não guardarem o mesmo costume que vocês têm de Moisés e dos anciãos. Meus irmãos, não podemos perder a essência do Evangelho. o nosso Deus ele nos conhece por dentro e por fora. O nosso Deus nos conhece mais do que a gente mesmo. É claro que o cristão fiel ele tem uma aparência adequada, sim, eu defendo os padrões da ética cristã, os padrões dos bons costumes todo o povo deve ter. Agora, a gente não pode ficar apegado apenas a isso e esquecer da essência, irmãos, daquilo que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos fala de uma transformação que já acontece por dentro e que aí sim vai ser apresentada pelo lado de fora e aqui como disse Jesus inclusive pelas nossas palavras devemos tomar muito cuidado irmãos para não nos tornarmos crentes hipócritas que pensam estar cuidando de detalhes mas de repente está tropeçando em coisas grandes e de repente a gente não se torna aquelas pessoas que encontram defeito em todo mundo e às vezes a gente mesmo está errando gravemente assim eram os fariseus eles criticavam todo mundo todo mundo estava errado nos olhos deles mas eles erravam em coisas grotescas inclusive em palavras não vigiavam nas palavras não vigiavam no que diziam infelizmente este é um quadro muito rotineiro nos dias de hoje há tantos cristãos assim que alegam estar bem na sua fé porque eles estão se auto avaliando simplesmente pela tradição que lhe desguardaram e de repente seus lábios são tão contaminados de repente em casa fala mal da igreja de repente em casa fala mal do pastor fala mal do obreiro fala mal do diácono fala mal de todo mundo tenta defender uma santidade tão grande tenta demonstrar uma aparência de crente mas a língua é tão grande às vezes até a família não se converte porque em casa o crente fala mal de todo mundo para as pessoas que não são crentes dentro de casa infelizmente isso acontece filhos que às vezes até deixam de ir à igreja porque estão cansados de ouvir os pais falar mal de todo mundo dentro de casa e depois chegam na hora do culto são hipócritas que a gente possa tomar cuidado com nossas palavras Jesus disse o que mais contamina o homem é o que sai porque a gente sabe que do coração procede as fontes da vida e o que a gente fala é o que está no nosso coração se tem pecado vai sair coisas ruins na nossa boca se tem ódio vai sair coisas sujas se tem mágoa se tem impureza se tem moralidade dentro de nós é isso que também vai sair dos nossos lábios que tenhamos lábios santos para não sermos contaminados que a nossa boca seja pura em todo o tempo que a nossa vida de santidade não seja apenas na aparência mas seja na essência aquilo que falamos revela a nossa essência não tem como esconder o que contamina o homem é o que sai da sua boca sejamos atentos que Deus abençoe esta foi a nossa meditação a nossa reflexão dentro do programa A Voz da Libertação A Voz A Voz A Voz A Voz Obrigado.